Mateus Chiba Última chamada, Mateus Chiba Felipe Miguel Vitecuro 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 Último Gabriel César Lima Vitecuro 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 Gente, uma salva de palmas para o André Costa. Opa, tem chorinho aqui, vai ter mais um. Segura. Simone Spinelli Rosa. Simone Spinelli Rosa. Sofia Giamatti. Sofia Giamatti. Ana Luísa Pesca. Maria Júlia. Filha da Ana. Maria Júlia, está aí. Glauci Rejane do Santo. Glauci Rejane do Santo. Fui. 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 Bom, é o seguinte, o concurso era para a criança, tá certo? Mas alguém aqui parece que concorreu com a criança anterior, então vai ganhar um prêmio, pode subir aqui. A gente vai chotear mais um pouco com a criança, tá certo? Palmas para a Glaucia e para a criança anterior dela também. Ana Beatriz Stendhal. Ana Beatriz está aí? Aline Moura, Aline Moura, está aí Aline? Taís Aline Moura, Ayoub Moura. Olha aí.